E o futuro da cidade de São Paulo está em jogo hoje. Vinícius Leal traz as novidades. Pois é, Leilane, vai ser votado hoje o novo plano diretor da cidade de São Paulo e um dos pontos de maior discussão envolve os prédios. Nos últimos 10 anos, a construção de edifícios residenciais cresceu na cidade, em 139%. Quem tem mais detalhes desses números é o William Cury. Muito bom dia para você, William. É uma votação importante para o futuro da cidade, dos moradores, justamente pela situação atual. É uma cidade bastante já verticalizada e esse ritmo não para. Não para e tem só aumentado. Bom dia, Vinícius, Leilane, Ricardo e a você que está nos acompanhando. É a chamada verticalização da cidade de São Paulo. E isso não é novo, mas esse aumento que nós tivemos nos últimos 10 anos chama atenção. E o aumento foi maior, se a gente contar, de 2019 para cá. Para a gente ter uma ideia, 2019 dobrou o número de lançamentos praticamente em relação a 2018. E aí esse número se manteve bem elevado durante toda a pandemia. Por exemplo, que o setor da construção alega ter sofrido bastante, mas os lançamentos se mantiveram lá no alto. E a recuperação também, não houve uma queda, mas o aumento pós-pandemia, pós ali o período mais crítico da pandemia, ele também foi bastante rápido. Então, convido você para ver comigo na tela esse comparativo que a gente tem agora entre 2022 e 2013. Então, um período aí de praticamente 10 anos. Olha como aumentou a unidade de lançamentos lançadas por ano entre esse período. Em 2013, foram pouco mais de 34 mil unidades lançadas. 2022, ano passado, quase 76 mil unidades lançadas de prédios residenciais aqui em São Paulo. Por falar nisso, estou na frente de um canteiro de obras, de um prédio que deve ser entregue até o fim desse ano, fica aqui no Brooklyn, Zona Sul de São Paulo. Esse prédio está localizado, eu vi aqui no mapa, a 350 metros de uma estação de metrô aqui na Zona Sul de São Paulo. E esse é um dado importante, porque o novo plano diretor que deve ser votado hoje, ele dispõe também desses dispositivos. Aí eu chamo você para ver comigo a segunda tela agora, como que funciona hoje. Hoje tem incentivos para construções de prédios mais altos, num raio de até 600 metros das estações de trem e metrô. Isso para estimular que as pessoas morem perto das estações de metrô. O novo plano diretor vai aumentar esse raio. A primeira versão estipulava um aumento para até 1 quilômetro, mas aí teve discussão e reduziu-se para 700 metros, o que é mais já do que o plano atual. Então a votação de hoje deve sacramentar aí mais 100 metros para a construção de prédios mais altos, no entorno de estações de trens, metrô e corredor de ônibus. A ideia do poder público é que morando perto do transporte público, as pessoas deixem de usar tanto carro, e aí colaborem aí para a mobilidade urbana. Não sabemos se de fato isso acontece na prática, mas tem um outro dispositivo no plano diretor que também versa sobre isso, que é hoje prédios, toda unidade tem direito a uma vaga de garagem. Pela discussão do novo plano diretor, apenas unidades com mais de 60 metros quadrados devem ter direito à vaga de garagem. Sobre esses assuntos, nós conversamos com a presidente do Conselho de Urbanismo da cidade de São Paulo. Ela criticou essas discussões em torno da verticalização da cidade de São Paulo e disse que deveria haver mais parques e praças na capital. Vamos acompanhar. Outra coisa que as pessoas perceberam que é muito interessante, que nós arquitetas e urbanistas a gente sabe, é que um prédio, mais um prédio, mais um prédio, não faz cidade. A grande reflexão que a gente tem que fazer agora, que é a reflexão do século XXI, é a gente precisa de cidades com mais recursos naturais, menos desequilibradas em termos de recursos naturais, áreas verdes e a água, e menos desiguais. Não interessa a ninguém uma cidade com esse grau de desigualdade que a gente está vivendo. O Nunes, hoje em entrevista à Globo News, mais cedo no Em Ponto, ele disse que esse projeto foi submetido a grande discussão com participação da sociedade, que agora ele está maduro e que será votado hoje aqui em São Paulo. Vamos acompanhar. Era para ter sido feito em 2021, por conta de pandemia, uma série de questões, acabou caindo agora para 2023. Acho que está maduro, a sociedade participou bastante, a gente está aqui hoje discutindo esse tema na Globo News pelo interesse de toda a sociedade, muitas audiências públicas e, como você mostrou aqui na introdução, as alterações foram feitas entre essa primeira votação e a segunda votação, escutando a sociedade. Acho que essa questão do raio, do eixo para a metrô, essa que você colocou, Beth, com relação à proposta inicial que era mil metros e está reduzindo para 700 metros, é bom a gente dizer que é para o raio de onde tem estações do metrô. Portanto, acho que atendendo a sociedade, a gente deve estar chegando no consenso comum para poder fazer a votação hoje. Me parece que está maduro para poder votar.